Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje quero falar com vocês sobre cartão Pernambucanas. É meus amigos, eu estive lá na Pernambucanas abrindo conta e eu trago para vocês aqui sobre este cartão da Pernambucanas e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Você sabia que a Pernambucanas, uma empresa com mais de 100 anos no Brasil aí, tem cartões de crédito pela bandeira Elo chegando até o nível Elo Grafite? Pois é, temos algumas lojas, departamentos, por exemplo, com a loja Specker, que trabalha com Elo até o nível Nanquim, já a Pernambucanas chega até o nível Elo Grafite. Vamos conhecer um pouquinho sobre os cartões Pernambucanas e a conta digital Pernambucanas, se vale a pena ou não. Chegou a vez das lojas Pernambucanas entrar no nosso canal, no nosso Raio X, sobre cartões e conta digital. Vamos conhecer então esses cartões que a Pernambucanas tem, veja. Primeiro cartão Pernambucanas é o cartão Pernambucana Zelo Básico Nacional, onde você pode solicitar até 4 cartões adicionais para toda a sua família. E é sujeito, logicamente, a promoção de crédito. O cartão é aceito em todas as lojas Pernambucanas. O limite dele é diferenciado para compra à vista e parcelado. Maior prazo para compras e pagamento da moda e casa. O cartão tem a segurança do chip e sem a única. Esse cartão é um cartão básico e ele é débito para usar no dia a dia, mas ele é cartão de crédito para usar dentro da Pernambucanas. Então na Pernambucanas ele tem um limite de crédito e fora da Pernambucanas ele vira cartão de débito. Então ele é um cartão básico nacional Pernambucanas. Você pode parcelar as compras em até 12 vezes fixos e até 4 cartões adicionais para solicitar. Sem tarifa nenhuma, o cartão não tem anuidade e ele é 100% gratuito, tanto para o titular quanto os cartões adicionais. Já o cartão Pernambucanas, conhecido com o cartão Pernambucanas Elo Flex, ele é bem parecido com esse cartão aqui, o Elo Básico. O cartão ele é aceito em todas as lojas Pernambucanas. Limite diferenciado para compras à vista e parcelada. Maior prazo de pagamento em moda e casa. Segurança, porque ele tem um cartão com chip. Você pode parcelar em 12 vezes fixas. Sorteios mensais de 10 mil reais e anuidade de 5,99 caso você faça alguma fatura. Ou seja, caso você faça alguma compra, tenha alguma fatura por mês pra pagar, toda vez que gerar fatura, gera uma anuidade de 5,99. Naquele mês que não tem fatura pra pagar, não terá anuidade pra pagar também. Já o cartão Azul Elo Mais da Pernambucanas tem os seguintes benefícios. Até 5 cartões adicionais pra você solicitar aí junto ao cartão Pernambucanas. Ele é aceito em todas as lojas Pernambucanas. Limite diferenciado para compras à vista e parcelado. Maior prazo de pagamento em moda e casa. Segurança, cartão com chip. E senha única para cartão de crédito e débito. Então ele tem a múltipla função débito e crédito em um único cartão. Até 5 cartões adicionais para toda a sua família. Parcelamento em terra 12 vezes fixas. Saque emergenciais nas redes 24 horas. Anuidade do cartão é 11,99 por mês. Com isenção no mês que não houver fatura. Para os cartões adicionais, sem cobrança de anuidade. Então, naquele mês que você não fez compra, não tem anuidade. No mês que gerou fatura, 11,99. Junto ao Elo Mais, você pode cadastrar ao Elo Flex. E trocar os benefícios do seu cartão, aquele que mais combina com você. Como serviço de pet, residencial, bem-estar, junto à bandeira Elo Flex. Já o cartão Elo Grafite da Pernambucanas, o cartão top da Pernambucanas, tem o seguinte benefícios. Aceita em todas as lojas pernambucanas. Limite diferente para compras à vista e parcelado. Maior prazo de pagamento em moda e casa. Sorteio mensal de 10 mil reais. Segurança com cartão chip e senha. Até 5 adicionais que você pode contratar. Saque emergencial nas redes 24 horas. Parcelamento da fatura em até 12 vezes fixas. Anuidade R$ 29,99 por mês para o titular e R$ 14,90 por mês para o adicional. Neste caso, então, o Elo Grafite não te daria aquela possibilidade de não pagar a fatura e não ter anuidade. Então, o Elo Grafite é o único da Pernambucanas que terá anuidade de, no caso, R$ 29,99 para o titular e R$ 14,90 para os adicionais. Já o Elo Mais, o Elo Básico e o Elo Flex, ele isenta se você não fizer fatura. Não tem fatura para pagar, não tem anuidade para pagar também. Leandro, ele gera pontos para trocar por pontos e milhas e tal? Não tem. Isso aí é um cartão voltado mais para você poder ter um cartão de uma loja de departamento, no caso, a Pernambucanas e usar os benefícios da bandeira Elo, que é muito bom. No caso, o Elo Mais e o Elo Grafite são os dois melhores que a Pernambucanas teria nessas versões aí. Agora eu vou mostrar para você o aplicativo Pernambucanas e a conta digital da Pernambucanas. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão, e tudo isso de graça. Até mimos como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br. Eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Como eu não tinha cartão em minha conta pernambucana, eu fui lá nas lojas pernambucanas para abrir uma conta e acabou que fui orientado a fazer um depósito de R$ 5,00 na conta digital para ativar a conta digital da pernambucanas. Então vocês devem estar olhando aí, que aparece no aplicativo R$ 5,00 no meu saldo, que é para poder ativar a conta digital segundo os atendentes da pernambucanas. Com a conta digital pernambucana, você pode fazer Pix, diretamente na conta digital. Fazer pagamento sem cartão de crédito, através do celular, pelo QR Code ou nas lojas pernambucanas ou através do Pix também, caso você queira. Você pode pagar nas lojas pernambucanas, pagar fora das pernambucanas também e pagar com o Pix. Então você tem a possibilidade de pagar em banco, lotérica, pelo QR Code, pelo Pix e também nas próprias lojas pernambucanas. Você pode contratar também alguns seguros aqui no aplicativo da pernambucanas diretamente, sem precisar de falar com o atendente. Você tem a possibilidade de proteção financeira, proteção funeral, roubo, subtração de portáteis mensal, proteção alta e moto pernambucanas, o serviço de 24 horas. Ainda no aplicativo você vai encontrar ali, por exemplo, Pix, pagar sem cartão, seguros, alterar vencimento, antecipar parcela, baú da felicidade de Jequiti e tirar aquela função do contácteles por aproximação com o seu celular. Aqui você vê o meu cartão pernambucanas, vencimento 25, e caso eu queira ver o limite, eu clico nesse olhinho que aparece na imagem aí. Caso você queira ser cliente Prime da pernambucana, você vai pagar R$60 por ano, clientes grafite podem ativar o Prime sem custo. Mas caso você não seja cliente grafite, você vai pagar R$60 por ano para poder ganhar os benefícios do Prime Clube de Vantagem Pernambucanas. Então vamos conhecer os benefícios do Clube Mais. Então algumas novidades do programa, por exemplo, etiqueta azul, quer ganhar crédito na fatura do seu cartão? Pernambucanas, basta colocá-las na sacola de desconto e finalizar a compra no caixa, seja Prime e aproveite. Então um benefício para quem usa dentro das pernambucanas. Fila exclusiva, então cliente Prime pode usar uma fila exclusiva para pagamento de suas compras em nossas lojas, seja Prime e aproveite também. Você pode ver que tudo é voltado dentro da loja, né? Frete grátis, clientes Prime e frete grátis para todas as compras que eles há no aplicativo, site, tablet em nossas lojas pernambucanas. Sacola de descontos digital, cliente Prime tem acesso à sacola de desconto digital para usar no site, aplicativo e no tablet em nossas lojas. Quanto mais você compra, em vestuário e lar, mais desconto você ganha, né? Então também voltado para compras dentro da pernambucanas. Cupom surpresa, cliente Prime recebe cupom surpresa, cheio de vantagem e desconto para comprar produtos na pernambucana. Então tudo é voltado para comprar na pernambucana. Rede de vantagens, cliente Prime tem acesso a uma rede de desconto exclusivo em cinemas, viagens, presentes e muito mais, né? Aqui já sai um pouquinho de dentro das pernambucanas. E sorteio mensal R$10.000,00 por ser Prime, você concorre todo mês a R$10.000,00, seja Prime e aproveite, né? Então o que está falando para você sobre isso, sobre o benefício de ser cliente Prime pernambucana. Na opção cartão, você vai ver ali, por exemplo, o cartão deixei ele bloqueado, ele aparece o limite, limite parcela fácil, linha fatura, alterar limites, ver senha, número do cartão, bloqueio de transações pelo contactless, débito automático, empréstimo pessoal, seguros, antecipação de parcelas, alterar vencimento, pagar sem cartão, baú de felicidade de equiti e passa rápido, né? Então o que seria o passa rápido? Seria uma tag de pedágio, né? Então aqui no caso pela empresa Veloy. Novidade pernambucana, para você nunca parar no pedágio, né? Então passa rápido a novidade da pernambucana, para você nunca parar em pedágio, no pedágio, né? Quer chegar antes e pagar menos? Então vai de Veloy, vai de pernambucana, tá? Não se preocupe mais com as cancelas de estacionamento e pedágio por aí. Passe direto o passe rápido de pernambucana, encontre nas lojas próximas de você e aproveite, tá? Então aqui no caso é o Veloy, junto com a pernambucana. Conta digital, você vai ver aqui no caso, o banco é 174, é a PFISA, agência 1 e o da conta. Dá o saldo de 5 reais que eu falei para vocês, aí você tem a opção de PIX, extrato, pagamentos, pagar com cartão pernambucana, investimento. E mais serviço, carteira digital, é uma conta assim bem completa, né? Você observa aqui, não tem tarifa e no menu principal você encontra essas informações que eu estou mostrando para vocês aí. Na carteira digital também você pode fazer recarga, transporte, alimentação, filme, jogos, dia a dia. Fazer recarga nessas empresas, é um gift card, né? Você vê aqui, McLanche Feliz, alimentação, ingresso e por aí vai, tá? Tem tudo isso daí com a pernambucana. Vamos lá falar como eu cheguei aqui na pernambucana. Eu fui numa loja da pernambucana e entrei, né? Na loja eu fui abordado pelo atendente para poder fazer a emissão do cartão. Então demorou um tempinho sim para poder pegar meus dados, digitar, tirar o SPC que foi feita a consulta na hora pela PFISA e o cartão ele emitiu na hora para você. O atendente falou o seguinte, que ele emitiu o elo grafite, mas estava dando um erro, falava que não podia emitir o elo grafite, mas depois de três a cinco dias poderia ir na loja, na mesma loja inclusive, que ele trocaria esse cartão pelo elo grafite, tá? Caso assim eu tivesse interesse de ter esse cartão. Você viu, você sabe bem que o elo grafite é o melhor cartão que esse daqui no caso, né? Esse vai deixar comprar só nós pernambucanas lá dentro. Eu poderia comprar fora com o elo grafite caso eu queira, né? E eu abri a conta justamente para mostrar para vocês o que acontece quando você não tem assim um bom conhecimento referente àquilo que você está buscando. E aí eu entrei na pernambucanas, eles estavam dando 20% de desconto para ativar o cartão na primeira compra. Então se você comprasse lá na primeira compra, você ganharia 20% de desconto e poderia parcelar as compras, tá? Então eu comprei dois pares de meia para poder ativar o cartão, a conta e siga aí 20% de desconto no produto, os dois pares de meia e junto ele me ofereceu lá um seguro de 30 reais e esse seguro é como se fosse, olha, se você não fizer o seguro, vai ser cobrado 20 reais, por exemplo, da emissão do cartão. O que eu acho um absurdo você emitir um cartão na própria loja, o custo com correios não tem, né? Com extravio não tem, porque eu estou na frente da loja e eu não teria que pagar 20 reais nenhum por estar buscando o cartão na frente da loja, né? A loja estava vazia, então foi bem tranquilo para poder fazer o crediário e deram o cartão, falaram desse seguro e falou que quando eu fosse quitar a fatura que eu poderia cancelar esse seguro e pedir um estorno dos 30 reais que ali seria cobrado junto na fatura, tá? E em seguida eu poderia também pedir a migração do cartão para o Elo Grafite. Eu fiz tudo isso, deixei isso rolar, deixei tudo isso acontecer, para vocês verem que a gente quer ajudar, a gente quer colaborar e tudo, você acaba saindo de lá frustrado, né? Que é um sentimento que você tem de entrar numa loja, é a mesma coisa que você estiver sentando num grande banco, né? Sentado na frente do banco, pedir para o gerente um cartão de crédito e ele te oferecer um título de capitalização e forçar você ali a fazer um título, fazer um seguro, fazer uma previdência, fazer um consórcio, porque ou você me ajuda ou eu te dou o cartão, né? Seria mais ou menos isso. E como que você falaria não para uma pessoa na frente, com o tablet na mão, no meio da fila de caixa, que eu estava ali perto do caixa, por mais que não tinha ninguém, mas poderia chegar duas, três pessoas, quatro, fazer uma filinha ali, ouvir a conversa, porque não tem lugar ali para você fazer o cartão. No meio da loja não tinha um espaço, ó, faça o seu cartão aqui, eu não vi isso daí. E também eu fui abordado, onde eu fui abordado foi onde foi feito o cartão, né? E aí eu fui até o crediário com ele, na hora de imprimir, lá no crediário tinha, assim, três ou quatro pessoas no caixa esperando chegar clientes, mas eu ouvia toda a conversa, então era tudo aberto, o lugar e tudo mais. Eu achei, assim, os pontos negativos foi a abordagem de atender o cliente, no caso, em frente de todo mundo, né? Segundo, não tem um ponto exclusivo, um espaço exclusivo para poder fazer isso. Terceiro, essa abordagem de te oferecer aquela sensação que é a obrigação de você fazer ou não, se você não fizer, eu não te dou o cartão, ou se você não fizer, eu não te dou o upgrade para o cartão. É isso que eu senti naquele momento, né? Fica aquela coisa de, aquele sentimento, né? De frustração, realmente, de ver uma loja que está buscando para oferecer cartões de crédito para os seus clientes, para poder fidelizar o cliente com a sua loja, e ainda oferecendo produtos financeiros. E nós sabemos, né? Que, se eu não me engano, 30%, 40% das receitas dessas empresas de departamento tem uma força gigantesca com produtos financeiros. garantia estendida, seguro de preço, seguro de compra, seguro residencial, plano doutorológico, consórcios, e por aí vai, né? E não é só praxe da Pernambucana, todas as lojas de departamento fazem também essas operações, essas abordagens, tá? Mas fica aí para vocês, quando vocês forem abrir uma conta, pedir um cartão de crédito, ficarem atentos a essas investidas dos senhores vendedores, atendentes, para baterem metas, eles obrigam você a fazer esse tipo de produto que talvez não te agrada, né? Como também a minha, eu vou cancelar, logicamente. Mas eu fiz isso pra mostrar pra vocês direitinho como que funcionou na Pernambucana. Deixa eu mostrar pra vocês a compra que eu fiz também lá, pra vocês verem o extrato, como que ficou da Pernambucana, tá? Então você observa aí, né? No caso, o valor aí de R$53,97, que é o valor que eu comprei, referente, já incluso aqui, o seguro, tá? Tá incluso o seguro também junto, tá certo? Então tá aí pra vocês, junto a Pernambucanas, o novo cartão, os novos cartões Pernambucanas, pela Bandeira Elo, e a conta digital Pernambucana, se vale a pena ou não pra você. É uma conta simples, vocês viram aqui, uma conta básica, mas tem tudo que um grande banco digital tem também. Entre as contas que eu conheço de varejo, né? Que a gente viu que lançaram aí, a Pernambucana está um pouquinho mais avançada, assim, pelo conceito, e o designer da conta, e os modelos de cartões de crédito pela Bandeira Elo até o nível grafite, tá? Então acaba sendo vantajoso pra quem não tem uma outra possibilidade, que é uma conta digital ou um cartão de crédito melhor. Então, caso você queira ter um cartão como esse, basta se dirigir às lojas Pernambucanas. Lembrando que o Elo Mais não tem anuidade, desde que você não pague, não gere fatura, tá? Então, não sei qual seria a serventia pra você ter um cartão como esse, se for buscar um cartão desse, seria melhor, então, no caso, a Bandeira Elo Mais, que não tem anuidade, não fez compra, não tem anuidade, fez compra, paga anuidade. Tá certo? Cartão Pernambucanas, Elo, aqui no canal, Cartões de Crédito, outra renda, vamos para os abraços, então. René Júnior, um grande abraço. Tiago Taz, um grande abraço. Anderson Gerhard, um grande abraço. Priscila Sacks, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo. Fique com Deus. Legenda Adriana Zanotto